Descobrir que a mala e os pertences se perderam pelo caminho ou foram violados é um dos medos mais comuns de quem viaja de avião. Saiba como proceder nessas situações e garantir seus direitos. Você faz uma viagem e descobre que as malas que despachou foram parar em outro lugar. O que fazer? Se você pensou que o primeiro passo é procurar a companhia aérea, acertou. Mas não basta reclamar. É preciso comprovar que despachou a bagagem e preencher o documento certo. Existe um documento específico que ele tem que preencher. No transporte nacional, chama RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Preenche. Tem algumas companhias aéreas que pedem para ficar com o ticket da bagagem. Se ela querer reter esse ticket, tire uma foto. Porque esse ticket também fala os quilos daquela bagagem. A ANAC informa que o prazo para a devolução da bagagem extraviada é de 7 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Nesse período, o passageiro pode se ver obrigado a fazer compras para substituir os pertences extraviados. Segundo a advogada, em viagens mais curtas, a duração não pode servir como argumento para as empresas se eximirem da responsabilidade. Hoje, dificilmente você viaja para o exterior e fica 21 dias. Às vezes você fica 5 dias, uma semana, 10 dias, e o nacional você fica 3, 4. Então, mesmo que tenha esse prazo, não tira o direito do consumidor, a restituição do que ele pagou e, sobretudo, os danos morais. Seria a frustração, a fadiga, o desgosto que o consumidor teve no momento em que ele não conseguiu ter os seus pertences no destino contratado. Mesmo tendo a mala devolvida, o consumidor tem o direito de ser compensado, pois ficou caracterizada a má prestação do serviço. Nos casos de violação da bagagem, o passageiro também pode ser restituído. É interessante porque a mala é violada e o cadeado está intacto. O consumidor nem sabe como ocorreu. Há situações em que no ticket, como eu falei, tem os quilos, ele pega a mala e já sente que está um pouco vazia. Isso é dificílimo, né? Então, já no próprio aeroporto, ele vai na companhia e fala, pesa, pesa porque está com um peso diferente, distinto ao que eu te entreguei. A queixa pode ser feita mesmo que a falta de objeto seja percebida dias depois. O que a gente observa é que a companhia aérea não aceita formalizar depois, mas ele tem sete dias para formalizar. Então, como a empresa aérea nega formalizar, ele recorre e faz um boletim de ocorrência. Nesse caso, o passageiro pode enviar um e-mail à companhia e depois retornar ao aeroporto para preencher o documento que formaliza a reclamação. Para tentar se prevenir dessa dor de cabeça, a advogada dá algumas dicas. Identifique a sua mala dentro e fora. As nossas malas são pretas, então coloque alguma fita para tentar diferenciá-las. No momento em que está despachando, confira com a atendente se aquela mala está realmente indo para o trajeto contratado. Cuidado nesses voos de conexão. Dinheiro, máquina fotográfica, produtos eletrônicos, joias. Leve na bagagem de mão. E leve também algumas, a gente fala, algumas peças de roupas na bagagem de mão. Te ameniza um pouco este dano até encontrar a sua mala. E leve também um pouco este dano até encontrar a sua mala.